Confesso, adorei fazer essa campanha. Andei pelo estado todo, conheci muita gente boa. Encontrei meu passado, fui na casa onde eu nasci com a parteira. Revi amigos como o Valmir, que se formou e formou dois filhos nos trilhos, onde começamos juntos. Revi a minha primeira professora, a dona Edna. Quanta honra! Educação e trabalho são a base da minha vida. E aí, entra a coisa mais bonita dessa campanha. Olha, dá pra mudar muito do que tem aí hoje usando educação e tecnologia. Eu sinto isso na pele, eu sinto isso no coração. Eleito, eu vou plantar essa semente no Congresso. Você é o senador da ciência e da tecnologia a serviço das pessoas. Vou plantar pro Brasil colher. Por fim, andando por aí, conheci bem a pessoa mais importante desse país, o brasileiro. Que no dia 2 vai decidir pra onde vamos. Pesquise os candidatos. Veja o que é melhor pra São Paulo e vote com a certeza de que é o que você quer, de verdade. Tamo junto, São Paulo. Peço o seu voto pra trabalhar, pelo presente e pelo futuro. Bancos Pontes, 2, 2, 2. Sou Edson Aparecido e eu acredito que a nossa maior força vem da família. Oi, gente, tudo bem? Essa é a Cátia, minha mulher. Esse é o Zé, o dono da casa. Quem me ensinou a cozinhar foi minha avó. Minha avó era uma mulher muito bem-humorada. A família toda, os amigos, se reuniam em torno dela. Foi nessa casa aqui, na Zona Leste, no Tatapé, que eu nasci. E ali, eu com 10 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai na feira. E a gente ia enchendo a redinha. Ele falava, laranja lima, prate tia, carioquinha pro nenê. Aprendi com ele que é preciso escutar as pessoas e atender bem. Eu levei isso pra vida pública. Na política, ninguém ganha no grito. É só escutando e ralando muito que a gente consegue ajudar as pessoas. Por onde o Edson passou, ele ajudou muito a melhorar a vida de todos nós. Com o Bruno Covas e o Ricardo Nunes, entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs e 17 novas UBSs. Eu retomei o Banho Paulistana, com vaga garantida na creche. A mãe já sabe a creche que vai colocar a criança. Achei que ia demorar, né? Mas aí eu consegui a vaga. Fizemos em São Paulo a capital mundial da vacina. E o SUS foi eleito o melhor serviço público da cidade. O Edson Aparecido ajudou São Paulo a vencer a pandemia. E agora vai me ajudar a trazer mais recursos pro nosso estado. Em Brasília, vou fazer a lei da nova tabela SUS, garantindo mais repasses para exames e cirurgias. Vou fazer também a lei da divisão justa, para que o dinheiro dos paulistas fique em São Paulo. Dos impostos arrecadados em São Paulo, 716 bilhões de reais foram pra Brasília. Só voltaram 47. Agora quero continuar a atender você e servir aos paulistas. Se você confiou na vacina, peço que confie em mim. Senador do Rodrigo e da saúde também. No dia 2 de outubro, vote 155. Eleitor, queria te fazer um pedido. Me vasculhe. Vasculhe o meu trabalho com o político, meus gastos, tudo. Faz o que ninguém faz pra escolher senador, depois vota em quem chega lá e sobe. Eu ofereci a minha biografia, a minha história, a minha experiência e os meus compromissos para o eleitor de São Paulo. Cabe agora, soberanamente, ao eleitor e à eleitura de São Paulo decidir pela representação do nosso estado no Senado Federal. Eu estou aqui hoje não pra uma despedida, mas pra um até breve. Espero poder representar vocês todos lá em Brasília como senador da República pelo estado de São Paulo por oito anos. Passamos a campanha toda aqui mostrando propostas e falando em nome da paz e da conciliação. Chega de agressividade, chega de armas, xingamentos, palavrões, insultos. Estamos hoje no Obelisco do Ibirapuera, lugar sagrado para os paulistas. Aqui estão enterrados os heróis que morreram pra defender a Constituição. Em um momento que é preciso sonhar mais um sonho possível. Lutar e não ceder. Vencer o que não é invencível. Juntos. Ninguém vai largar a mão de ninguém. Você, eu, o presidente Lula, o Haddad, num trabalho de reconstrução nacional. Depois de quatro anos de desmandos e malfeitos. Muitas batalhas vencemos por um pouco de paz. Não vamos perder essa paz. Dia dois, estamos indo ao seu encontro nas urnas. Com Lula lá, Haddad aqui e Márcio França 400 no Senado. Márcio França 400, o senador de todos os paulistas.